Então, fiquem ligadinhos aí até o final, tá? Tá bom Depois eu deveria ter colocado a chupa Olha que cara, pareci ela várias vezes no canal Fala meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá? Espero que com vocês também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E hoje o vídeo vai ser sobre uma receita, tá? Vou estar trazendo um pão caseiro aqui pra vocês Já tinha trazido nos vídeos passados Esse pão, né? É um pão caseiro Vou fazer um pão doce mesmo hoje, de novo Porque o Taino gosta, né? Se o homem gosta, tem que fazer, né, gente? Não tem pra onde correr, tem que fazer E mostrar passo a passo É do jeitinho que eu faço, tá? Se você quer fazer igual, né? Já pega um embala aí E já vai lá na cozinha Já faz junto comigo E é isso, gente Bora lá Você vai precisar de uma vasilhinha É... Vocês sabem, né? Que vasilha, sim Nós vamos usar um pacote de trigo, né? De um quilo É... Na maioria das vezes a gente nem usa trigo Vai colocar 500ml de água morna, tá? Aí em seguida eu coloco Três colheres De açúcar Desculpa, gente Eu coloquei quatro colheres Até eu sempre coloco quatro Ei, né? Nessa contagem aí Uma colher rasa de sal Gente, como eu não tenho óleo Porque o óleo aqui em casa acabou Eu vou colocar margarina, tá? Então, se você tá fazendo que nem eu Vai na fé Porque eu também tô indo na fé, viu? Aí eu pausei, gente Pra poder colocar margarina Vai ficar assim mesmo, tá? Vou na fé que nem eu E desculpa aí pela música no fundo, tá? O neném tá assistindo TV Agora eu cortei o fermento E eu vou colocar Na água Na mistura, né? Que a gente fez aqui E mexer E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Meus amores, a câmera tá travando, ó. Hein, gente? Terminei, olha a bagunça que ficou. Tive que tirar já o restinho do negócio aqui, que o Estefan tava mexendo, sabe como que criança é, né, gente? Aí ficou essa baguncinha, vou organizar já. E o pão eu já deixei aqui na forma mesmo, pra crescer, acho que vai uns uma hora por aí pra crescer. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá feio, tá feio, mas depois vai ficar bonito. Vocês já sabem como que funciona, né? Hoje eu quis colocar bolacha, então não sei como que vai ser, né? Mas eu creio que vai ficar bom. Então é isso, gente. Vou esperar crescer e depois eu mostro pra vocês, tá? Enquanto isso, vocês vão vendo eu organizando essa bagunça. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Query 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 Gente, acabei de passar manteiga Por cima, tá? Agora eu vou cortar Olha, gente, como que ficou o pão Por dentro, você tá pedindo ver? Chocolate Também Tem uns pedaços de bolacha aqui, ó Vamos ver como que ficou Tá bom Tá meio quente Mas tá bom A bolacha Ela amoleceu A gente ia ficar crocante, gente Eu coloquei no meio Que eu achei que ia ficar crocante Mas Não, ela amoleceu Mas tá bom Tá gostoso Aprovado Gente, o pão ficou perfeito Maravilhoso Se você gostou, gente Pode fazer na sua casa Que dá certo, tá? E é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Se inscreve Compartilha E é isso, gente Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau